Eu acho que a presidente da Petrobras perdeu todas as condições de ficar à frente da empresa. Cabe a presidente da República substituí-la e vai fazer isso no tempo. Talvez o estilo da presidente seja esse de tentar até o último minuto manter aquilo que, a meu ver, é impossível de ser mantido. Hoje não há capacidade da atual direção da empresa, me refiro a toda ela, de garantir o resgate da credibilidade para que a Petrobras estabeleça um novo portfólio de investimentos. Porque a Petrobras, ela vive hoje uma crise que vivem as demais petroleiras em razão da queda do preço do bairro do petróleo, mas envolta nessa crise de desconfiança, de ausência de governança, de corrupção sem limites. E nós temos aí a premência, a necessidade de fazermos investimentos, inclusive em relação ao pré-sal. Apenas uma diretoria profissional, tudo que nós cobravamos durante a campanha eleitoral, a meu ver, resgata as condições de investimento e financiamento da companhia.